Olá pessoal, vamos fazer aí um vídeo hoje tirando a dúvida de um dos nossos inscritos, ok? Bom, ele mandou esse fluxogramazinho aqui de como funciona. É uma empresa de marketing onde chegam campanhas e essas campanhas precisam ser aprovadas em quatro setores distintos. Uma vez que é aprovada, ela vai então ser executada, ok? Bom, então vamos começar no software Arena. Bom, primeiramente vamos buscar o bloco Create. Eu vou colocar aqui uma representação, que o que vai importar para ele também é a lógica, né? Que eu vou executar aqui. O Create não me passou a informação, se foi feita alguma análise estatística para esse projeto. Então eu vou deixar aqui nessas configurações, tá? Enquanto for a rodada e tudo mais, você já viu aí durante o curso como configurar o bloco Create. Agora, para fazer essa separação que ele precisa, o que acontece? A entidade, ela tem que ser separada em quatro. Como que a gente vai fazer isso? Como já diz o nome, nós vamos utilizar o bloco Separate, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou duplicar a original, para a gente aqui, isso aqui não vai importar muito em questão de percentual que vai ser utilizado por utilizar a duplicação. Então isso não vai importar para a gente aqui e ela vai gerar uma. Então o que eu vou fazer? Ela vai gerar uma original e uma duplicada. Vou fazer outra. Vou deletar aqui, porque está automaticamente completando aqui. Vou gerar outra. Vou colocar outro Separate, ok? Colocando outro Separate, o que vai fazer? Vou configurar igualmente a outra. Vai gerar uma original e uma duplicada. Então eu tenho uma, duas, três. Então eu coloco aqui mais um Separate, ok? Então, opa, vou colocar aqui mais um Separate. Então vai ficar assim. O que duplicou, eu vou duplicar uma última vez. Então são quatro processos diferentes. Agora a gente fez uma original e uma duplicada. Aí vai gerar mais uma original. Uma, duas, três e quatro aqui com o último, ok? Então vai ficar uma, duas, três e quatro do último Separate aqui. Então vamos picar quatro. A entidade vai ser aí quadrificada, ok? Então agora vamos para os processos, que são quatro processos diferentes. Vamos eliminar aqui o Auto Connect. Vamos fazer aqui quatro processos. Vamos copiar e colar. De uma maneira bem rápida. E aqui está, então, quatro processos diferentes. Bom, esses processos ele aí já identificou qual é a estatística utilizada. É triangular, não colocou a unidade. Então nós vamos deixar em horas também, tá? Vou colocar em hora. Aí ele falou aqui um, dois e cinco. Então mínimo de um, média de dois e máximo de cinco. A primeira. Vamos adicionar o recurso. Já vou deixar a automática automatizada. Aí ele vai colocar o nome do recurso depois, o setor. Então, ok. Vou aqui colocar mais um. Vou adicionar o recurso. Agora eu vou colocar o número dois. Que provavelmente deve ser um recurso diferente, por ser um setor diferente. Aqui ele colocou para a gente, ó. Média, mínimo um, média cinco e máximo dez. Mínimo um, média cinco e máximo dez. Ok. Mesma coisa aqui. Então aqui agora é repetitivo. Vou colocar três. Recurso três. Triangular. Colocou mínimo um, média dois. Mínimo um, média dois. Média dois. E quatro, se eu não me engano. Máximo de quatro. Para o terceiro recurso. E no quarto. Sai da reglise. Triangular. Dois, quatro, seis. Então, fica dois, quatro, seis. Ok. Vou adicionar aqui o recurso. Por isso que deu esse erro. Recurso quatro. Ok. Isso aí. Beleza. Vamos então agora conectar. Conectar. Vai para o primeiro processo. Uma outra cópia desse projeto. Vai aqui para esse. Uma outra cópia. Vai para esse setor. E a última cópia aqui. Vai para esse processo. Bom. Então, basicamente agora. Uma vez que foi separado. Esse projeto. Em quatro. Quatro. Partes. Que ele vai ter que ser aprovado. Eu vou ter que unificar isso novamente. Então, para isso. Eu venho aqui em Advanced Process. E vou em Math. Aí aqui. Eu estou vendo que tem duas conexões. Você vê que na fila aqui. Tem duas. Então, ela vai aguardar uma para chegar a outra. Mas no nosso caso aqui é quatro. Então, basta a gente utilizar quatro. Tá. O tipo de entidade. Não vai ser necessário. Isso aqui. Você pode colocar qualquer entidade. Ou colocar algum atributo. Não vai ser necessário para a gente. Uma vez que cada uma vai vir de um processo diferente. Então, cada fila aqui. Vai ser respectivamente de um processo que está chegando. E aqui. O que a gente vai utilizar? Vai colocar o Permanent Patch. Então, esses projetos. Esse projeto, no caso. Cada projeto vai se unificar aqui. Então, ele sempre vai pegar a última que chegar. Então, a última que chegou. Na verdade, aqui tem que ser a primeira. A primeira que chegar. Ele já vai utilizar para fazer a composição do projeto. Chegou. Chegou. Chegou as quatro primeiras. Ele vai fazer a composição. Fechar de novo o projeto. Como se fosse todas as partes aprovadas. Ok? Você também pode colocar pela última. Pela alguma soma. Ou por algum produto em específico. Ok? Então, vamos aqui pela primeira. E aqui. O que a gente vai colocar? No final, a gente vai colocar que essa união vai ser um projeto. Vamos colocar projeto. Underline aprovado. Então, no final, nas estatísticas. Para saber quantos projetos foram aprovados. Ou durante um dia. Dois. Isso aqui vai ser importante. Lembrando que aqui ele não me passou quantas horas trabalham por dia. Não me passou a estatística dessa campanha. Como elas chegam. Se quer saber se vai executar 40 campanhas. Enfim. Como é a configuração. E também se executar a campanha. Se ele vai gastar algum tempo. Mas aqui. Ele já sabe a lógica que ele vai utilizar. Então, nós colocamos quatro. E vamos aqui. Conectar o primeiro. Vamos conectar ao segundo. Então, eu vou dar um clique aqui. Um clique por fora. Para ficar bem visualizado. Vou clicar aqui. 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 Vou clicar aqui. E unir ao último. Então, você pode ver. Então, deixa eu só deletar isso aqui. Para ficar bem visível também. Dá um duplo clique. Você clica a primeira vez. Clica de novo. E fica no formato que você deseja. Aí, você pode ver. Então, que agora ele tem a estrutura em paralelo. Que ele me pediu. Aprovações em paralelo. Cada uma vai estar no seu respectivo setor sendo aprovada. E no final, então. A gente coloca um dispose. Tá? Lembrando também. Que. Vou conectar. Ele não me passou. Qualquer das horas de trabalho. Então, aqui na configuração. Eu vou colocar oito horas. Imaginando que a empresa trabalhe. Oito horas por dia. Mas aí. Fica a critério dele. Como ele vai fazer essa avaliação. Ok? Basicamente, então. Seria essa a formatação desse projeto. Tirando a dúvida aí do nosso inscrito. Ok? Você pode rodar. Nós vamos fazer a execução dele aqui. Vamos fazer um pouquinho mais nele. Então, ele executa. Vou ver os relatórios finais. Então, aqui. Ele me mostra aí. Claro que essa estatística aqui vai depender do preenchimento dele. Então, quando os projetos foram aprovados. No final aqui. Foram aprovados dois projetos. Tá? Então. Fica aí. Tirando a dúvida aí do nosso inscrito. Ok? Até mais, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri